Ao participar do programa do Porchat, exibido nesta terça-feira, 26, na tela da Record TV, o cantor Belo acabou fazendo uma revelação sobre a sua esposa, Graciane Barbosa. Ele acabou relembrando o episódio que ocorreu durante a greve dos caminhoneiros, onde a modelo estocou 600 ovos em casa. Ela come mais de 30 ovos por dia, às vezes eu faço para ela. Os 600 ovos deram para duas semanas, disse o cantor. Ela já acostumou com ovo e batata doce, eu como de vez em quando. Às vezes quando a gente sai para jantar ela leva o ovinho na marmita, finalizou ele. Entrando em outro assunto, o artista falou que teve que entrar na linha e investir em sua saúde. Entrei na dieta por causa da minha esposa. Foi muito bom para mim porque mudou a minha estética e a saúde também. Parei de fumar hoje, eu tenho 44 anos. E acho que estou bem para 44 anos. Sobre os planos para ser papai, Belo falou. Eu queria esse ano, o ano passado também, mas não é o momento agora. Ela tem contratos, um filho não são só 9 meses, tem toda uma estrutura após o nascimento. Eu tenho treinado. Mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br, nesta área quem é VIP sempre aparece. E é oайте. E aí E aí E aí E aí